Música Aqui é a Cruz Vermelha de Montalegre, Delegação de Montalegre, onde está a trabalhar no terreno com bastante força. Temos atualmente um projeto que é Combate à Solidão, onde damos apoio às pessoas mais idosas que se sentem sozinhas em casa. Temos um projeto muito interessante, temos uma sala todas as tardes, onde elas vêm fazer várias atividades como dança, pintura, contornodotas, cantam, fazemos ginástica todas as segundas-feiras. Temos uma grelha de várias atividades durante a semana. À segunda fazemos a ginástica, à terça fazemos pinturas alusivas à época, como neste momento estamos a fazer, a preparar a Sexta 13, o Dia das Bruxas, estamos a pintar. Também estamos a trabalhar sobre a Feira do Livro, também estamos a fazer trabalhos para a Feira do Livro, mas principalmente o nosso objetivo é tê-las ocupadas, tê-las acompanhadas. Depois fazemos um lanche todos os dias com elas e neste momento este projeto está a ter muito sucesso, elas estão a aderir muito bem e vamos agora conversar um bocadinho com elas. Estamos aqui com as nossas amigas e vou aqui falar com a Dona Fátima. Em primeiro lugar, a Dona Fátima, ora diga lá, gosta de estar na Cruz Vermelha? Gosto de estar aqui, temos um convívio muito bom, somos muito amigas umas com as outras, jogamos as cartas, fazemos estes trabalhinhos que nos ensinam a fazer. Temos aqui esta exposiçãozinha, já estamos a trabalhar para a Sexta 13, estes quadros, e damos bandeira. Claro, não é Dona Joaquim, diga lá. É, é verdade, sim, sim. Temos que fazer muito dinheirinho aqui para a Cruz Vermelha. E para depois ir darmos um passeio, segundo me disseram. Ah, pois é verdade. Ah, pois, temos que fazer dinheirinho para ir dar um passeio, que é o que importa. O que é que nós temos aqui às segundas-feiras aqui na Cruz Vermelha? Todas as segundas-feiras? Temos a ginástica, que é muito bom para a gente ficar ali. Temos aqui um professor. Ou dois, aquilo é muito bom. Hoje estamos aqui um bocadinho numa pausa, para... Para sermos filmadas e sermos vistas na televisão. Somos as raparigas tão bonitas. Exatamente. Até não é. E temos aqui todos os dias um lanche, não é? Dona Adelaide. É, sim, senhores. Temos um lanche. Viva muito grande, um lanche, trabalhinhos, atividades, cantamos, dançamos, trabalhamos aqui, somos todas unidas, corre tudo, muito bem. Gosto muito de vir para aqui, desde as duas até às cinco. Este bocado não me rende nada, porque estou aqui entretida com todas as minhas colegas e amigas. Dançamos. Eu gosto muito de dançar, é uma atividade que eu faço melhor. Pintar, pintar, pinto mal, mas dançar, dançar, danço muito bem, sou a primeirinha, faz de conta. É a primeira, sim, senhora. Gosto muito de estar aqui, porque são atividades que fazemos que nos desperta muito, puxamos para memória, que temos um bocadinho atrasada e então está tudo bonito, temos estes trabalhinhos bonitos que fazemos aqui e gosto muito de estar aqui, só a pena não ter começado há mais tempo. Conversar e jogar as cartas, venho de nós a pé às vezes faço um bocadinho de sacrifício para vir, mas gosto. Vem toda a aflitinha para nos ficar atrasada. Venho, ainda chugo às vezes um bocadinho, quando eu para cima. Também faz exercício. Também, também me faz bem. Gosto muito de estar aqui e isto não gostaste no minha, mas gosto muito de estar, lanchamos, cantamos, dançamos e bem, jogamos as cartas e fazemos tudo o que nos manda. Que nos manda e que gostamos de fazer. Que gostamos de fazer. E gostamos de fazer. Gosto muito de vir para aqui, passas aqui um bocado bem, passado e Deus queira que corra sempre assim. Gosta de participar nas atividades? Gosto de tudo. Gosta de pintar? A cana verde. Ora está aqui a Dona Telvina, que também já ouvi dizer que quando não atrasem fica logo toda danada, não é? Doente. Fica doente. Fica doente. Fica doente. Gosta muito de vir, não é? Gosto, senhor. Ajuda a passar o tempo? Ajuda a passar o tempo e gosto muito das minhas amigas. Muito bem, gostamos muito de vir para aqui, porque somos todas alegres, todas em convívio. Gostamos muito bem e graças às senhoras que nos dão de lanchar. Gosto muito de estar aqui, aprendi a fazer muitas coisas que não sabia e joguemos as cartas, pintamos uns quadros, fazemos jogos, dancemos, vemos a televisão, fazemos muitas coisas bonitas e gosto muito de aqui estar com estas pessoas todas que estavam sozinhas em casa e agora estou aqui satisfeita e sinto-me mais feliz. Gosto muito de aqui estar. Sim, senhora, tudo, parabéns a tudo. Gosto de tudo o que você aqui está a fazer. Gosto. Está mais feliz, mais acompanhada? Mais feliz e mais acompanhada. Desde que venham aqui já andam melhor e tudo, já estava bem encravado. Muito bem, parabéns a tudo. Eu estou muito contente por participar aqui nas reuniões da Cruz Vermelha, visto também levar uma vida muito sedentária e sozinha em casa. Arranjei aqui um grupo de amigas, onde passamos um certo tempo, distraímos-nos e não pensamos em coisas tristes. E além disso também aprendemos muito umas com as outras, porque vão nos ensinando coisas que nós não sabíamos. Nós não sabemos sempre tudo na vida, não é verdade? E portanto aprendemos muito uns com os outros. E pronto, passamos aqui uns dias muito bons, fizemos alguns trabalhinhos, algumas, não é? Também a parte recreativa, dançamos, distraímos-nos, para depois quando fomos para casa irmos com um espírito um bocado mais alegre, muito mais aliviado, porque realmente o grupo que aqui está quase todas vivemos sozinhas, quase todas, não é? E portanto, acho que isto nos faz muito bem, ao espírito e à alma, e portanto estou muito contente. Gosto muito de estar aqui, de vir aqui até aqui um bocadinho, gosto muito. E desde atividades, gosto de participar? Gosto de tudo. Eu gosto de dançar e gosto de me divertir. E de pintar? Pintar. Estamos aqui a falar com a Presidenta Cruz Vermelha, vai nos falar sobre o projeto atual. Isto é um projeto que há muito estado na minha mente, porque há uma coisa que me aflige, é a solidão das pessoas, portanto as pessoas estão nas suas casas sozinhas todo o dia, acho que é uma necessidade, não precisam de dinheiro, não precisam de alimentos, precisam de uma palavra, a Presidenta de Companhia, e eu acho que este projeto veio com matar um bocado essa lacuna. É uma coisa simples, estamos a começar, estamos ao mês, ou pouco mais que isso, mas é um projeto que está a dar frutos, as pessoas estão a aderir, estão satisfeitas, estão felizes, e nós também estamos felizes, porque ficamos sempre felizes quando de alguma maneira contribuímos para a felicidade dos outros. projetos para o futuro, projetos temos muitos, é difícil é concretizá-los, porque o país está em crise, e essa crise também atinge as instituições, e a Cruz Vermelha também é atingida, como é normal, portanto temos muitas ideias, temos muitos projetos, vamos devagarinho, devagarinho, a ver se conseguimos chegar de pressa. Vamos lá beijinhos para o Luxemburgo. Beijinhos para os meus netinhos, para o meu netinho. Quero mandar beijinhos para a minha filha, para o Brasil, que está na Bahia, para os meus netos e para o meu género, e para a minha irmã que está na América, para os meus sobrinhos, para o meu cunhado, para todos, muitas felicidades, e beijinhos para todos. Beijinhos para o meu filho do Brasil, que trabalha na EDP do Brasil, beijinhos para a minha Ana, que trabalha em Gaia, da América, beijinhos para o meu neto, que trabalha no Santo António, no Porto, e beijinhos para toda a gente, e muitas felicidades, e beijinhos para quem me está a entrevistar. Beijinhos para a minha família toda, que tenho em Lisboa, no Canadá, na América, no Brasil, e em todas as partes do mundo tenho gente. Na África também tenho lá pessoas amigas, para toda a gente, para os meus amigos todos, que estão espalhados por todo o mundo. Para a minha filha que está em Lisboa, para o meu neto e para o meu género, e para os meus cunhados que estão na América, e beijinhos para toda a gente conhecida. Quero mandar beijinhos para os meus irmãos todos, para a França, e sobrinhos, e sobrinhos netos, e para Lisboa também, para a minha irmã, e para a minha sobrinha, e o meu cunhado. A céu, se me estivesse a ouvir, é ver, na França, mando-te muitos beijinhos para ti, para os meus netos, e para o Carlos também. E a minha filha que está no Porto, no IPO, também beijinhos para ela, e para o meu género, para os meus netos que estão no Porto. Um beijinho para o meu filho que está no Porto, um beijinho para as minhas netinhas, e para a minha irmã que está na América, e para a minha família toda, e para os meus filhos, e para a minha família toda. Um beijinho a todos. Beijinhos para os meus sobrinhos, que tenho um na Suíça, e tenho outro na Inglaterra, e tenho aqui um na Academia Militar em Lisboa, que acaba estando com isso, para o André e Filipe. Beijinhos para todos. Beijinhos para os meus três filhos, para os meus cinco netos, e está tudo dito, não tenho mais ninguém. Beijinhos. Quero mandar beijinhos para os meus filhos que estão na França, a Tozeia, a Marca Cristina, e Gêneros, e Noras, e todos os netos que tenho lá. Para a Madeira, para o meu filho Anisato, a minha neta Ana Maria, e a minha nora Ana Bela. Para a Braga, para a minha filha Irmínia, e para os filhos, e para o Gênero. E para a minha filha de Olinda, para os filhos e para o Gênero. Boa tarde, Flávio, um grande beijinho para ti, para o Zé, e para o Francisco, e os netos todos, e para os primos e primas que estão na França. E do Brasil, um beijinho da Justina para a Augusta, e meu também, e para a Arminda, para os netos e para os sobrinhos, para todos da família. E na América, para a Sara, para o Zé e para a Cecília. Um beijinho da Inês. Beijinhos para a França, para a minha filha, para o meu Gênero, e para os netos. Para a América, para a Margarida, e para toda a família. E para aqui, para os meus netinhos, e para o Brasil, para o Brasil, para o Zé, ricas, e família, mulher e filha. Beijinhos para os meus filhos, três que estão na França, noras e netos, e netas e bisnetas. Muitas felicidades, e um bom fim de semana. Adeus, espero, com muitas saudades. Beijinhos para a França, beijinhos para o Brasil, beijinhos para a América, e beijinhos para Lisboa, e beijinhos para os sobrinhos, e para os netos e para os bisnetos. Netos e bisnetos. E para o Porto? Para o Porto. Para a cunhada, para as sobrinhas que já tenho. E para nós todos. Quais os projetos da delegação a curto e a médio prazo? Dizer que tenho muitos sonhos, que tenho muitas coisas para o ECA, para o Conselho, é verdade. Mas, vamos com calma. A seu tempo, eu depois vou dando conhecimento daquilo que se vai realizando. Prefiro assim. Porque se agora estou a dizer muitas coisas, depois não faço nenhumas, então, devagarinho, devagarinho, as pessoas vão ter conhecimento. E nós vamos nos afirmando no Conselho. E as pessoas vão sabendo que nós existimos. E vão sabendo onde nos encontrar. Porque todos os dias as pessoas nos procuram. a pedir alimentos, a pedir roupas, a pedir camas articuladas, cadeiras de rodas, etc. E nós estamos aqui para isso. E desistimos para ajudar. É isso que estamos a fazer. De acordo com as nossas possibilidades. Porque é assim. Nós só ajudamos se nos ajudarem a nós. E eu aproveito para fazer um apelo às pessoas. Ajudem a Cruz Vermelha. Participem. Isto é uma responsabilidade que é de todos. Não é só de alguns. É de todos nós. Porque hoje, ser o nosso vizinho, o nosso amigo, amanhã podemos ser nós. Vamos dar as mãos. Vamos nos unir. Para ficarmos mais fortes. Como tiveram a oportunidade de ver, esta alegria que é feita neste convívio. A boa disposição das pessoas. As atividades em que elas participam. Estão sempre contentes. Juntem-se à nossa causa. A nossa causa é nobre. Trazermos as pessoas das suas casas, sozinhas, em solidão. Venha-nos dar apoio. Ajude. Ajudando. Sim. Venha participar. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto